Boa tarde, meus amores, como vocês estão? Que vocês tenham um sábado abençoado por Deus, um sábado maravilhoso. Tô aqui, ó, é mais anida. Ela veio pra nós ensaiar amanhã. E aí, tá topada mesmo pra amanhã? Pra amanhã. Vamos ensaiar, ensaiamos hoje. E vem aqui. Nós ensaiamos hoje e vamos ensaiar amanhã. Pra segunda tá preparada pra vocês, que segunda temos gêmeas do Arrocha. Tris gêmeas do Arrocha agora, Andréa Lúcia. Com três cervejas amanhã na cara, ela vai ensaiar mesmo. Estamos ensaiando hoje. Vamos começar hoje a ensaiar, minha gente. Já começamos, né? Daqui a pouco vamos dar outro treino de novo mesmo. Misericórdia. Gente, eu já disse a ela. Mulher, se controle grave direito, porque nunca vi uma pessoa pra errar, fazer a segunda voz e errar que nem a Anida. Eu quero ver você na segunda-feira, a primeira voz. Segunda-feira, minha gente, estamos aí pra vocês com a gêmea do Arrocha. Eu sou a primeira voz e ela é a segunda desmantelada. Eu sou a primeira voz e ela é a segunda voz.